Como um garoto, bateu com a sua esquerda, tenta soltar a direita e já vamos nos aproximando do final deste sexto assalto. Quando o Eder consegue ainda aplicar na direita, aplica outro golpe e termina o sexto assalto. Cláudio Karsuki. Agressividade e iniciativa deram um ponto de vantagem ao Eder Jofre nesse round, em que ele porém não conseguiu manter o mesmo ritmo dos rounds anteriores. É absolutamente lógico, em função de um match de 15 assaltos, que o Eder não possa se expor como se expôs anteriormente quando precisava reequilibrar uma situação que se tornara difícil para ele. É ainda, Eder, o homem melhor. O homem que quando consegue atingir a Legrá, realmente faz estragos. Legrá defende-se ainda bem, tem ainda uma boa guarda, conseguiu entrar em contra-golpe duas vezes no rosto de Eder, porém, nas mesmas oportunidades, recebeu também o golpe de direto de Eder Jofre. É uma luta em que Eder Jofre vai levando agora uma vantagem em três pontos, tendo ganho 10 a 9 essa, 58 a 55 após os seis primeiros rounds. Gilberto Pereira. Nada de novidade e aqui o Eder Jofre continua pedindo para que Eder não se precipite, para que tenha calma. E o Eder está dizendo que vai fazer o que o Eder Jofre está mandando. Vale a maneira mais elegante de voar. A jovem pãe estará transmitindo amanhã no Maracanã, Vasco e Flamengo, do Morumbi, Palmeiras e Santos, de Araraquara, Ferroviária e Corinthians com toda a sua equipe de esporte. Início do sétimo assalto. Eder Jofre tentou a iniciativa. Legrá já equilibra as coisas, tenta se aproximar. Eder bate com a sua direita, bateu com a esquerda no meio da guarda. Afasta-se, saltitando o cubano, o espanhol naturalizado, José Legrá. Legrá apenas observa agora, Eder Jofre com melhor posição, depois daquele início em que as coisas realmente estiveram difíceis, Eder Jofre vai reagindo. E reagindo bem, se aproximando, encurtando a distância, lutando como nos seus melhores tempos de peso grave. Tentou agora a sua direita, esquiva perfeita do espanhol, que passará a ser chamado por avanço só de espanhol, porque afinal se naturalizou que optou por essa profissão. Tenta Eder Jofre, respondeu bem com a sua esquerda, e as coisas estão no mesmo plano dos dois primeiros assaltos. Neste assalto, não temos a mesma movimentação do assalto anterior. Eder tenta se aproximar, agora sim, bateu com a esquerda no meio da guarda. Esquivou-se o Legrá da segunda tentativa de golpe do Eder Jofre. Eder Jofre vai se aproximando, agora o Legrá já não tem iniciativa. Tentou prevalecer da sua envergadura e bateu com a direita, e com a esquerda no corpo. Tentou bater no corpo, a envergadura bateu com a direita, e com a esquerda no corpo. Tentou bater no corpo, Eder responde bem, guardado, esquivando-se, movimentando-se, correndo em torno de Legrá e tentando aplicar os seus golpes. Eder Jofre, no meio da guarda, esquerda alta, javes e diretos para preparar a sua direita. Direita que fez grandes estragos no Legrá, a dois assaltos anteriores. Eder Jofre, cercando o Legrá, tenta se aproximar. O canche é determinado pelo agarramento de José Legrá. Legrá se afasta, tentou bater com a direita, está observando, tentou bater com a esquerda também, num estilo um pouco desordenado. Agarra-se de novo, Eder aproveita para golpear o corpo de Legrá. É o último minuto deste sétimo assalto. Eder se aproxima, é agarrado de novo por Legrá, que põe inclusive a sua cabeça à frente, se ouvindo levemente ao Eder. Pode falar, Jofre. É a terceira cabeçada do Legrá. É, o Legrá põe a cabeça à frente e põe em perigo ao Eder, Jofre. Eder agora perdeu um golpe de direita, porque esquivou-se o lutador espanhol. Legrá se afasta um pouco no corner neutro, tentou bater com a direita e agarra-se. Ele dá um golpe e parte para o agarrão. Agarra-se e é advertido de passagem pelo senhor Jay Edson, que é o dirigente desta luta. Eder se aproxima, Legrá trata de fugir do combate mais franco, já sentiu a força dos golpes do ex-campeão mundial dos pesos galos. Este é o título mundial dos pesos penas. Eder, Jofre do Brasil, Legrá da Espanha. Agarra-se, Legrá. Legrá agarra-se de novo, cabeça à frente e novamente é advertido. Só que agora não há contagem de pontos negativamente para Legrá. Eder se aproxima, tentou bater com a direita, bateu com a esquerda, no coro. Agarra-se, Legrá. Parece que ele ficou mesmo perturbado e quando termina o sétimo assalto. Claudio Karsugi. Esse sentido de perturbação, Legrá, se vê claramente porque ele recorre aos clientes. Ele, que pelo contrário, nos três assaltos iniciais, sempre procurava evitar o cliente, até mesmo levando os braços para trás para demonstrar claramente ao juiz que não era ele que tomava a iniciativa de interromper a luta. A luta está francamente favorável ao Eder Jopro, que vai construindo pouco a pouco, pelo menos até aqui, uma brilhante vitória por pontos. Se ele souber se resguardar, se ele souber economizar suas energias para chegar ao final dos 15 assaltos, a vitória por pontos me parece absolutamente certa, líquida e indiscutível. José Legrá tem dificuldades em tomar iniciativa, tem dificuldade em tentar entrar na guarda do Eder, não conseguiu. A contagem até aqui apresenta 68 pontos para Eder Jopro, 65 para José Legrá, 3 pontos de vantagem para o brasileiro. Orlando. Pode informar. Placar do primeiro tempo encerrado na preliminar do basquete mundial de clubes no Ibirapuera, 55 para o Hugo Plástica, 36 para o Maratão. Gilberto Pereira, alguma novidade nesse intervalo? É que o Eder Jopro já apresenta um profundo corte no superseiro esquerdo, naquela cabeçada dada por José Legrá. Vamos aí para o oitavo assalto e vamos torcer para que esse ferimento no supercílio não se agrave para provocar uma desistência, um nocaute por determinação médica, uma desistência por determinação médica do Eder Jopro. Mas vamos lá com o Eder Jopro cauteloso, conforme salientou o Cláudio Carçu. Cláudio observou bem que aos pontos o Eder Jopro vai ganhando e pode até ampliar essa vantagem se tiver cautela. Porque agora a luta atinge a sua metade e nesta metade é que as coisas podem se tornar mais difíceis para um lutador de 37 anos. Vamos ver como é que transcorre este oitavo assalto. Legrá tenta a iniciativa, tenta bater com a sua direita, tentou bater também com a esquerda. Eder respondeu com o jab e respondeu com o direto. Agora eles se observam, se estudam. O Legrá é que toma a iniciativa ou tenta pelo menos tomar, tentou um golpe indefinido. Eder responde, tenta se aproximar e tentou cruzar a sua direita. Eder tenta sempre preparar com os jabes e diretos de esquerda o golpe de direita. Agora o Jay Edson disse que o agarrão do Legrá foi perfeito sem nenhuma razão para a política. Eder tentou bater com a direita, afastou-se o Legrá. Legrá afastou-se e agarrou-se de novo a Eder Jopro. Ele vai ser advertido de novo. Quem é advertido é o Eder Jopro. E foi visível que o Legrá é quem se agarrou ao brasileiro Eder Jopro. Eder bateu com a sua direita quando o Legrá errou numa tentativa de esquiva. E bateu de novo a Eder Jopro com a direita e o Legrá agarrou-se novamente. Um minuto, 15 segundos é o tempo que resta para o encerramento deste oitavo assalto. O Legrá tentou um direto agora de direita. Eder responde, bateu com a sua direita e agarrou-se José Legrá. Agora eu depois vou perguntar nesse próximo intervalo ao Cazú o que o Legrá está pretendendo. Mudou completamente seu estilo de luta. Esquiva-se a Eder Jopro de uma tentativa de cruzado de José Legrá. Legrá tentou bater com a sua direita. A sua esquerda já está mais alta, a direita também. Ele já está mais cauteloso. Eder se aproxima, bateu com a esquerda, tenta bater com a direita. Agarrou-se o Legrá. Sentiu o golpe e agarrou-se prontamente. E ele sentiu o golpe porque esquivou-se uma vez mais erradamente. Eder se aproxima. Faltam 38 segundos. Neste oitavo assalto, Eder tenta bater no corpo. Agarrou-se de novo o espanhol José Legrá. É o título mundial dos penas pela jovem Pan de São Paulo e Tatiaia de Belo Horizonte, difusora de São Luís do Maranhão. 24 segundos. Agarrou-se José Legrá. Vai ser determinada uma nova separação. Eder Jofre aproxima, toma a iniciativa, bateu com a direita, sentiu o Legrá, afastou-se agora. Bateu o Eder, agarrou-se José Legrá. É uma luta que perdeu, pelo menos nesse aspecto, a beleza dos instantes iniciais. Já não temos aquele brilhantismo previsto pelo Cláudio Carçuc. Tentou golpear o Legrá, ele golpeia e agarra-se. Agora está positivado quando termina o oitavo assalto. Conheço o Brasil pelo aparelho. Cláudio Carçuc. Agora está positivado, não apenas a melhor presença de Eder, que porém não tem continuidade ao longo dos três minutos de cada assalto. Ele prefere se poupar, por exemplo, agora ele desfechou um assalto realmente positivo, apenas nos 30 segundos finais. Enquanto que para nós, José Legrá tenta apenas passar esse momento que para ele é extremamente difícil. Tentar passá-lo sem sofrer muito, sem sofrer falta, sem sofrer muita perda de ponta. Para tentar então, chegando lá por volta, no décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro round, ganhar alguma coisa em sentido de maior vitalidade, de maior presença física do que a Eder Jovem. Mas pelo que demonstrou até aqui, quem realmente está melhor fisicamente nesse momento é o Eder. A luta não tem mais a beleza clássica dos três primeiros assaltos, mas o Eder pouco a pouco vai ganhando. Nesse round ele ganha mais um ponto e agora a sua vantagem é uma confortável vantagem de quatro pontos. 78 a 74. Gilberto Pereira Sem novidade, sem novidade. Em cada oito minutos, pulso ou decola no Brasil e no mundo, um jato da Varigui. Vamos para o nono assalto. Legrá tenta movimentar-se um pouco mais, mais rápido ao soltar os seus golpes. Eder Jovem apenas observa, afasta-se no momento exato e bateu com a sua direita quando saía. Bateu com a sua direita, tenta se aproximar para o córner do outro, no centro do tablado. No centro do tablado, ele é Legrá quem tenta soltar a sua esquerda. Ele também luta, a exemplo de Eder Jovem, preparando o caminho para a sua direita. Só que quando solta o seu golpe e vê que pode receber um contragolpe, ele se agarra ao lutador brasileiro. Uma luta difícil para Eder Jovem, mas Eder Jovem sobre sair de uma situação delicada e partir para uma vantagem que, conforme salientou o Karsug, é uma vantagem confortável. Não há movimentação de troca de golpes nesse primeiro minuto do nono assalto. É um primeiro minuto praticamente neutro. Eder Jovem é que ainda tem a iniciativa, com a sua esquerda alta, protegendo com a direita, o lado direito da face. Eder Jovem se aproxima, Legrá tem que levar, escorregou, escorregou e por pouco não recebe um cruzado violento de Eder Jovem. Escorregou novamente, Eder Jovem bate, escorrega, Legrá duas, três vezes seguidas e reclama do piso do tablado do ginásio de Brasília. Agora, esportivamente, Eder espera que ele se recupere. Não sei se ele faria a mesma coisa. Talvez o fizesse, porque ele até aqui, exceção feita ao busco, tem se comportado bem. Eder Jovem se aproxima e o público aguarda uma presença bem marcante de Eder nesses dois assaltos. Dois assaltos importantes para um homem que não faz 15 assaltos há muito tempo, desde a luta com o Arada, no Japão, há muitos anos. Eder se aproxima, tentou bater com a direita, tentou bater de mão com a esquerda e parece completamente desconjuntado agora, desengonçado, o imitador José Legrá. E quem foi advertido foi o Eder Jovem, eu não entendi a título de quê. Eder se afasta, tenta bater no corpo a corpo, agarrou-se Legrá, o árbitro Jay Edson faz a separação, bateu e por pouco não acerta um bom golpe, curto, cruzando o José Legrá. Eder Jovem estava rápido, esquivou-se, evitou o golpe e já toma a iniciativa com a sua esquerda alta, tenta bater com a direita. A esquerda é preparando o caminho para a direita, Eder Jovem se aproxima no centro do tablado. Eder Jovem invita o agarrão de José Legrá, ainda Eder Jovem, Legrá com a sua esquerda, tentou bater com a direita no fígado, tentou bater depois com a esquerda, Eder Jovem esquivando-se. Aproximando-se, bateu para a direita, bateu para a esquerda, agora Eder Jovem esquivou-se e Legrá para evitar, tentou o combate franco, tentou agora troca de golpes com Eder Jovem e foi novamente para o Klinx. Klinx, quando faltam 15 segundos, 14, 13, Eder Jovem não quer perder tempo, Eder Jovem recebe agora os golpes de Legrá, responde, está bem, está guardado e na sua guarda que os golpes se perderam. Vai terminar este nono assalto, agarra-se Eder Jovem e termina o nono assalto. Conheço o Brasil pelo apagueiro Cláudio Karsuki Duas esquivas em que se somaram a habilidade de José Legrá e falta de sorte de Eder impediram que este round, este round número 9, tivesse uma definição totalmente favorável ao pugilista brasileiro, que quase tentou desenhar o nocaute. Não conseguiu, repito, por duas esquivas realmente milagrosas de José Legrá, que porém continua não apresentando perfeitas condições, embora mais idoso Eder nos parece que esteja melhor. E ele consegue ainda neste round somar mais um ponto, a sua vantagem, que agora já se torna bastante ampla, 88 a 83, uma vantagem de 5 pontos, que já nos permite, agora que se passou mais da metade da luta, dizer que se Eder tiver bom preparo físico, a vitória por pontos é absolutamente certa e indiscutível. Jovem Pus, São Paulo e Tatiana Belozonte, difusora de São Luís do Maranhão. Orlando. Pode informar. Começou o segundo tempo da preliminar do basquete do Ibirapuera Mundial de Clube, 57, para o Hugo Plástica, 38 para o Maratão. Eder Jofre tentou agora tomar a iniciativa logo na saída do córner de José Legrá. Legrá vinha com toda a volúpia, com todo entusiasmo e teve que parar porque o Eder ainda não saía do seu córner. Legrá tenta trabalhar com a sua esquerda em jebes e diretos, jebes principalmente, para soltar a sua direita. Ele vem saltitando, como o fez no primeiro e no segundo assaltos desta luta prevista para 15 pelo título mundial dos penas. Dança à frente do brasileiro. O brasileiro com a guarda alta, bem guardado, no córner neutro. Solta a sua esquerda. Soltou a sua esquerda quase com o impacto de um direto e não de um jab. Tenta preparar o caminho para a sua direita. Ainda esquivando-se Eder Jofre. Na tentativa de ataque de Legrá, Eder com a guarda alta. O Legrá com a guarda baixa. Eder tenta soltar. Não soltou seu golpe de esquerda nem o de direita. Agora sim, trabalhando mais com a direita para evitar os golpes de esquerda do Legrá. Eder Jofre recebe um jab, recebe um jab contra a luva, afasta-se, guarda-se. Está preparando, me parece, um uppercut ou um cruzado de direita. Vamos ver. Tentou bater Legrá. Esquivou-se, guardou-se, está bem. E bateu agora Eder, cruzando a sua esquerda. Legrá afastou-se. Eder, aproxima-se. Tenta colher a melhor distância. Tenta penetrar na área mais perigosa de Legrá. É aí que ele pode conseguir os seus melhores golpes. A envergadura maior pertence a Legrá, que agarra-se a Eder Jofre. Estamos a 1 minuto e 20 segundos do final deste décimo assalto. Eder Jofre do Brasil, Legrá da Espanha pelo título Mundial dos Penas. Jovem Pan, São Paulo. Itatiaia, Belo Horizonte. São Luís, rádio difusora de São Luís do Maranhão. Falando do ginásio presidente Médici de Brasília. Eder se aproxima, tentou bater no meio da guarda. Esquivou-se agora a Legrá. Afastou-se de Legrá. Legrá fez valer o seu maior envergadura e deu dois bons golpes. Esquivou-se Eder Jofre, enquanto que, com o corpo, Legrá colocou em perigo Eder Jofre. E agora virou, bateu com a sua esquerda no rosto do Eder Jofre, carinhosamente. Mas a verdade é que, com o corpo, quase ia ferindo o lutador do brasileiro. Eder Jofre abaixa-se no meio da guarda. É aí a posição melhor. É aí a posição mais efetiva. Bateu com a esquerda, com a direita. Sentiu o Legrá. Eder Jofre afastou-se. Tenta bater com a esquerda para manter a Eder Jofre à distância. Maior envergadura de Legrá é que está evitando que ele já conhecesse o dissabor de uma queda. Bateu o Eder. Tentou cruzar a sua esquerda. Eder Jofre vai Legrá para o corpo a corpo. E Eder Jofre e Legrá estão no clinch determinada separação pelo senhor Jay Edson, que é o juiz desse combate. Eder Jofre com a guarda alta. Legrá com a guarda baixa. Eder tenta se aproximar. Tenta bater com a direita. Esquivou-se. Legrá já não há tempo para o nocaute neste assalto. Sete segundos. Seis segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Termina o décimo assalto. Conheço o Brasil pela parê. Cláudio Carçubi comenta. O round que podemos definir de sustentação da vantagem que o Eder está levando em relação ao José Legrá. E Eder já me parece que definiu a forma melhor para poupar suas energias até o final. Ele deixa para os 30 segundos de erradeiro o ataque mais direto, o ataque mais decisivo. E nesse round ele apresentou inclusive durante quase um minuto uma série de boas esquivas defensivas. Quando José Legrá conseguiu alvejá-la, mas alvejou praticamente apenas e tão somente a parte externa de suas mãos, a parte externa de seus braços, o Eder Jofre estava muito bem cuidado, muito bem coberto. Um round de empate para mim. Esse é o número 10. A contagem agora continuando com cinco pontos de vantagem de Eder Jofre. 98, 83. Realmente, embora tenha melhorado um pouco o José Legrá nesse round com maior mobilidade tentando ir à frente, ainda é muito difícil a sua tarefa e o Eder continua muito bem. Consulte o crédito de Vareng, crédito de imediato, crédito instantâneo. Gilberto, alguma novidade quanto ao superfílio do Eder? Não, não. Continuou no mesmo estado, inclusive agora parece que melhorou porque não foi muito castigado no local. Vamos aí para o décimo primeiro assalto. Passou a barreira dos dez assaltos o Eder Jofre e brilhantemente a superou com uma vantagem boa sobre o campeão do mundo, José Legrá. Legrá tenta manter a distância e agora tentou bater com a sua direita no passo de Eder Jofre por duas vezes. Mas Eder está fechado com um caramujo e evita então a proximidade desses golpes esquivando com tranquilidade. Boa movimento de cintura, saltitando na ponta dos sapatilhas, melhor postado e agora o Legrá que cruza as pernas visivelmente toda vez que ele tenta rodar em torno de Eder Jofre. Eder Jofre vai para o clinch e o clinch é determinada separação agora pelo Jay Edson, mas o clinch foi provocado visivelmente pelo espanhol. Eder Jofre bateu com a direita, tentou bater com a esquerda, agora a cabeça, visivelmente uma cabeçada, uma cabeçada visível, uma cabeçada visível do lutador José Legrá. Legrá levou uma cabeçada e agora o público reage. E o Legrá tenta desculpar se foi visível a cabeçada ou o Cláudio Cassu. Absolutamente é indiscutível, apenas eu fiquei aguardando a intervenção do juiz para verificar a sua definição. E você, Gilberto, que está a um metro da luta? Completo, foi visível, visível demais, duas vezes. Ele podia até mandar descontar ponto, porque foi uma cabeçada maldosa do Legrá. E foi isso que o Cláudio esperou, que ele mandasse descontar ponto do lutador espanhol, que parece sentir o perigo de perder o título e começa já a minar as forças e a energia do Éder Jofre com esses recursos da cabeçada, do agarrão, do empurrão. E ele é advertido de novo no Jair que pode especificá-lo, hein, garçom? E me parece que foi isso que ele disse para o nosso José Legrá, hein? Eu tenho a impressão, porém, que ele não iria fazer a menina de uma falta clamorosa, porque isso tiraria um pouco o brilho da vitória do Éder. Éder Jofre esquiva-se e agarra-se de novo o José Legrá. 55 segundos para terminar esse décimo primeiro assalto, talvez o assalto mais feio dessa luta. Éder bateu com a esquerda e o Legrá quis ensaiar ali um passo de valsa. O Éder afastou-se, Éder vai se aproximando de novo. O Legrá tenta manter o Éder curiosamente com a mão esticada, sem que se aplicasse nem jab e nem direto. Me parece que deu uma bobeira total no José Legrá. 34, 33, 32 segundos é o tempo que resta para terminar esse décimo primeiro assalto, quando o Éder perde de novo um golpe de esquerda no espaço. Éder Jofre tenta se aproximar, o Legrá tentou bater tal qual um bolo pushing, mas Éder esquivou-se, agarrou-se ao Legrá e o Legrá é constantemente advertido pelo senhor Jay Edson, que é o juiz desse combate, o norte-americano Jay Edson. Vai terminar esse décimo primeiro assalto, o mais feio assalto dessa luta prevista para 15 pelo título mundial dos penas. Éder se aproxima, tenta bater com a esquerda, tenta bater com a dente e termina o décimo. Primeiro assalto. Conheço o Brasil pela faieta. Foi uma advertência severa do Jay Edson Gilberto Pereira ao José Legrá. Severíssima. Foi de dedo em risco e o mostro ameaçado de ser descatificado. Cláudio Cassito comenta. Uma advertência, porém, que não valeu a perda de pontos para o Legrá. Ele não fez nenhum sinal para os jurados. E assim nós entendemos que nesse round, pela primeira vez, houve uma pequena vantagem do José Legrá. Vantagem de apenas um ponto. Contagem agora apresentando 107 para Edel Jofre contra 103 para José Legrá. Ainda uma vantagem de quatro pontos. Quando faltam apenas quatro rounds para o término do combate, isso significa dizer em outras palavras que Éder, sem fazer absolutamente nada decepcional, apenas mantendo-se e mantendo a certa iniciativa, já terá garantida a conquista do título mundial por pontos. Rádio Jovem Pan, São Paulo e Tatiana de Belo Horizonte, difusora de São Luís do Maranhão. Transmitido para a Fari, a maneira mais elegante de voar, a decisão do título mundial dos penas. E vamos para o décimo segundo assalto. Uma luta prevista para 15, uma luta difícil para Éder Jofre. Éder Jofre, como nos seus bons tempos de campeão mundial dos galos, tenta se aproximar de Legrá. Parece disposto Éder Jofre nesse décimo segundo assalto. São dois minutos e quarenta segundos importantes para a carreira de Éder e para o pugilismo brasileiro. Uma troca de golpes violenta, esquivou-se mal novamente o Legrá, o espanhol que perde noção de distância. Éder bateu com a sua direita, tenta se aproximar do brasileiro, tenta bater com a sua esquerda. Éder recebe alguns chaves de esquerda do Legrá, tenta se aproximar do Éder, bateu com a sua esquerda alta. A direita é difícil de ser soltada, porque o Legrá já também se preocupa muito com os golpes do brasileiro Éder Jofre. Ele quer terminar talvez essa luta em pé para evitar, ou para evitar não, para provocar em seu país comentários que lhe sejam favoráveis. Mas nós estamos aqui totalmente isentos de qualquer responsabilidade para as falhas do Legrá. E há televisão presente que não pode falsar aquilo que acontece dentro do ringue. E o Éder Jofre continua movimentando-se bem, batendo com a sua esquerda. Esquerda alta agora, a direita ele não solta. Soltou a esquerda de novo, agora num direto, mais direto do que Jabe. Observa, observa bem, tentou uma esquerda alta. O Legrá não se arrisca em nenhum golpe, talvez esteja guardando as suas energias para os últimos assaltos. Éder Jofre se aproxima, esquerda e direita, tenta golpear a direita que pode sair, esquivou-se bem, dançou à frente do Legrá, bateu com a direita, Legrá escorregou, troca de golpes, violenta, Éder tentou cruzar a sua direita. Legrá sentiu um golpe de direita, sentiu um de esquerda, trocou golpes com Éder Jofre. Trocou golpes e provocou o agarrão. Agora passou novamente por perigo Legrá, mas nós devemos reconhecer que esta troca de golpes com a vantagem do Ex-Déder Jofre é uma coisa desnecessária. Éder quer vencer como nos seus três campos de galho. Tenta bater com a sua direita, vai se aproximando, encurtando a distância. É um assalto importante e muito melhor que o assalto anterior. Há mais movimentação. Éder soltou a esquerda, soltou a direita, agarrou-se Legrá. Agarrou-se Legrá uma vez mais. Dança na ponta das sapatilhas, tenta afastar-se. Não é o mesmo dos primeiros assaltos. Deu nova cabeçada, recebeu um golpe de direita, recebeu um de esquerda antes. Tentou com a sua esquerda alta, Éder Jofre trabalhar, tenta bater, bateu com a direita, bateu com a esquerda, que fosse Legrá. E saiu subindo esse golpe de esquerda. Éder se aproxima, deixou a frente de Legrá, no seu estilo, como se estivesse patinando no gelo. Trinta segundos, é o tempo que resta para terminar o décimo segundo assalto. Éder Jofre do Brasil, José Legrá da Espanha. Éder vai se aproximando, tentou bater com a esquerda, bateu com a direita, aproxima a esquerda, vem Legrá com o corpo, bateu no corpo do Éder Jofre. É incrível como agora ele está utilizando das meias, da maldade, que se pode utilizar dentro do box para ferir o lutador brasileiro. Já não há tempo para mais nada, quando temos cinco segundos para o encerramento deste assalto. Vai terminar o décimo segundo assalto, e neste exato instante, termina o décimo segundo assalto. Conheço o Brasil pela Farid. Comentários de Cláudio Karsugui. Um assalto bonito, no sentido de fazer vibrar o público pela troca de golpes que tivemos durante quase um inteiro minuto. Um assalto que eu entendo, porém, absolutamente inútil, e mais do que isso, extremamente perigoso, a Paré de Jofre, que vai ganhando por pontos, e não há nenhuma dúvida que essa vitória por pontos lhe será reconhecida no final dos 15 assaltos, e que não tem razão nenhuma de arriscar-se a receber um contragolpe, ou um golpe fortuito do adversário, que poderia, então, prejudicar toda essa carreira. Nós entendemos que Heber quer a vitória por nocados, como uma desforra sobre o seu adversário. Mas me parece que isso é extremamente perigoso, sobretudo porque Leber, que sabe, se os segundos já sabem que está perdendo a coroa por pontos, tentará, provavelmente, nesses três assaltos de arradeiros, conseguir aquele golpe que lhe poderia dar unicamente a manutenção no título. Orlando. Pode falar. Placar do basquete na preliminar de Ibirapuera, 78 para o Iugo Plástica, 51 para o Maratão. Gilberto Pereira, alguma informação? Apenas que a gente está sentindo que o José Legrá está um pouco mais dançado. Em cada oito minutos, pulso ou decola no Brasil e no mundo um jato da Varig. É o décimo terceiro assalto. Éder Jofre, bateu com a direita, direita alta, sem muito impacto. Tenta trabalhar mais ativamente Legrá com a sua esquerda para movimentar também a sua direita. Éder Jofre, esquiva-se, prepara-se para soltar os seus golpes, esquiva-se dos jebes, dos diretos de Legrá. Soltou agora a sua esquerda no meio da guarda de Legrá. Éder Jofre, tenta trabalhar num estilo diferente, trabalhar no quarto e quinto assaltos, quando esteve realmente muito bem e quando exigiu muita malícia do lutador espanhol para evitar uma possível queda. No quinto assalto, principalmente, quando o Legrá, inclusive, fez muitas faltas. Éder Jofre, trabalhando, esquivantes, esquivantes com perfeição agora, deve-se reconhecer. Passe com a sua esquerda alta, esquiva de uma direita de José Legrá. Legrá afasta-se, Éder tenta trabalhar mais ativamente, afasta-se, junta as cordas. Legrá tentou aproximação, não solta a sua direita, tenta trabalhar sempre com a esquerda. Tentou agora o Hulk, o Hulk não sai, Éder afasta-se, Éder já está percebendo todo o jogo de Legrá. Agora a coisa é resolvida aí. Tentou trabalhar no corpo de Éder Jofre, Legrá. Agora é tarde, para que eliminasse as energias do Éder Jofre num trabalho no corpo de Éder Jofre. Éder Jofre se aproxima para uma troca de golpes. Nós temos um minuto e meio, um minuto e vinte e sete segundos para o encerramento deste décimo terceiro assalto. Éder Jofre do Brasil, Legrá da Espanha pelo título mundial dos penas. Transmissão da PON, da Jovem PON de São Paulo, Rádio Tatiaia de Belo Horizonte, Difusora de São Luís do Maranhão. Éder Jofre se aproxima, passeu para a direita quando escorregava o Legrá. Éder Jofre, aproxima-se de novo com a sua esquerda alta. Não solta a direita. Afasta-se Legrá. Tem um combate mais franco. Bateu o Éder no meio da guarda. Tentou bater. Bateu com a direita. Acarrou-se o Legrá. Determina a separação de Edson dos Estados Unidos que é o árbitro desta contenda. E aproxima-se. Aproxima-se cada vez mais. Legrá tenta soltar a sua esquerda. Éder se aproxima com a sua esquerda no meio da guarda. Vai tentar bater com a sua direita. Não bate. Éder se aproxima um pouco mais. Bateu com a direita. Bateu tentando bater de novo com a esquerda. Rodando. Rodando. E a gente sente aqui que o Aristides Jovem pede que o Éder rode pelo lado contrário. Do lado esquerdo do Legrá. Legrá se afasta. São 30 segundos para o término e deixa o terceiro salto. Tenta se agarrar. Agarra-se com a cabeça sempre à frente de modo perigoso para o lutador. Éder Jovem. Determina-se. Nova separação. Éder. Esquerda. Esquerda e direita. A esquerda alta atingiu o frontal de José Legrá. Legrá com os dois braços à frente. Guarda baixa. tenta aplicar seus golpes. Éder Jovem gira à sua frente. Éder observa. Observa a melhor distância, a melhor posição. Já o clinch é determinado quando vamos para o encerramento desse décimo terceiro salto e termina o décimo terceiro salto. Olheçam o Brasil pelo Havaí. Comentários de Cláudio Karsuki. Excelente e realmente inteligente nesse round da conduta de Edel Roof. Edel Roof que foi para a frente tentou encontrar abertura à defesa de José Legrá mas sem jamais se arriscar, sem jamais oferecer a possibilidade de contrador do adversário procurando ficar sempre bem guardado, bem coberto em sua linha de cintura, bem coberto em seu peito e na única oportunidade em que realmente Legrá se abriu ele tentou chegar ao corpo de Legrá não conseguiu por uma bela esquiva de Legrá. Agora um round a mais passado faltando apenas dois e a vantagem de quatro pontos que o Edel Jovem vai levando sobre José Legrá já é tão consistente é tão definitiva que a menos que aconteça um desastre para o pugilista brasileiro num desses dois últimos rounds realmente a coroa mundial já muda de dor. Gilberto Pereira panorama aí de baixo panorama agora é o seguinte a gente está sentindo que as forças do José Legrá já estão no fim a gente está sentindo muita pancada na linha de cintura cada vez que o Edel cutuca ele abre a boca. É, o Edel Jovem está bem é o décimo quarto ação é o penúltimo assalto de uma luta prevista para a 15 os comentários de Claudio Kassug dão aos senhores uma ideia do que está acontecendo no ginásio de Brasília o ginásio presidente Messi Edel Jovem tenta trabalhar Legrá trabalhou bem no corpo de Edel Jovem tentou agora cruzar a direita tentou outro tentou um afogamento Edel esquiva-se é a tentativa quase que desesperada do Legrá de conseguir o penúltimo assalto tentou bater com a direita bateu Edel sentiu vai para as cordas sentiu o golpe Edel Jovem e sente mais um golpe agora Edel Jovem em situação delicada Legrá tem que se aproximar Edel vai esquivando-se Edel vai responder a saravada de golpes de Legrá prossegue Legrá agarra-se ao Edel Jovem é determinada a separação o contra-golpe agora é perigoso para o Legrá Edel Jovem tenta evitar essa pressão do Legrá Legrá realmente busca a luta franca Edel Jovem é agora apoiado pela plateia é apoiado pelo público é a 1 minuto e 50 segundos do final do décimo quarto assalto pelo último assalto do combate Legrá trabalha bem deve-se reconhecer que este primeiro minuto ou minuto e meio não chegou a um minuto e meio mas este primeiro minuto do décimo quarto assalto foi realmente muito delicado para o Edel Jovem Embora com dois golpes irregulares de Legrá que na primeira oportunidade levou o ombro esquerdo contra o corpo de Edel Jovem e na segunda teve um golpe baixo o Edel Jovem já está perfeitamente refeito e bateu bem com a sua direita Legrá afasta-se vai para o corpo a corpo já não tem de novo resistência foi aquele impacto do doente do doente que sentiu os golpes e ele tenta voltar o Edel espera Edel está batendo na linha de cintura tentou bater com a esquerda tentou bater com a direita Legrá com a cabeça à frente Edel Jovem agarra-se ao braço de Legrá e a separação é determinada e é divertido o Jay Edson é divertido de novo o Jay Edson que parece dizer que na próxima acaba com essa luta o Legrá tenta trabalhar no corpo do Edel Edel responde com a direita responde para a esquerda Edel no meio da guarda tenta responder bateu o Legrá responde Edel Jovem Edel Jovem